Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos à última live da Hora H. Hoje vamos falar do Departamento de Informática e das Licenciaturas em Tecnologias de Informação e Engenharia Informática e vamos convidar então para se juntarem a nós o Miguel e a Daniela e também, como é óbvio, a minha colega Raquel que já deve estar por aqui. Já está convidada e agora vou convidar então o Miguel que vem da Engenharia Informática e a Daniela que vem de Tecnologias de Informação. Olá. Olá, Raquel, tudo bem? Bem-vindos. O Miguel Costa e a Daniela Mouquinha acabaram de entrar também aqui na live que estão agora a ver. É? Sim. Vou procurar aqui do mail do Miguel Costa. E enquanto se juntam, se calhar só introduzir, porque há quem possa não ter ouvido e assistido aqui às nossas lives durante o mês de julho. Hoje já é agosto, mas ficou uma live por realizar, aqui a live do Departamento de Informática e hoje vão estar aqui alunos de dois cursos que o Miguel disse e eu vou só salvar porque já acabou de entrar mais pessoas. Olá. Mas vamos falar então sobre a Engenharia Informática e por acaso já aqui está o aluno que vai falar sobre ela, que é o Miguel Costa e depois vamos falar também sobre Tecnologias de Informação e será a Daniela, aluna deste curso, a falar um bocadinho connosco também sobre essa licenciatura. A ideia é que esta conversa seja aberta também a quem nos está a assistir. Portanto, está aqui a fazer o feedback, mas... A Daniela. Exatamente, ok. Boa, boa, Daniela. Olá. Bom, então eu não vou prolongar muito mais. Vamos começar a nossa live. Estou a ouvir isto em feedback, mas pronto, se houver possibilidade de... Eu e o Miguel podemos deslocar o micro enquanto vocês estão a falar. E quem estiver a falar, fala, mas depois digo ao micro se tornarem mais fácil para não ouvir. Então vamos a isto. Obrigada aos dois por estarem aqui e obrigada por permitirem que outros alunos possam perceber melhor como é que são estes dois cursos aqui nesta live. Vamos começar então a nossa live de hoje. Obrigada, força. Vamos embora. Vou dar o pontapé de partida. Então é assim, e esta pergunta é feita para os dois, não é? O que é que vos fez escolher a Faculdade de Ciências? Que percurso é que vocês fizeram até chegar a nós? E o que é que acham que distingue a faculdade pelo facto de a terem escolhido e não a outra instituição? Digam-me ao bocadinho do vosso percurso o que é que vos fez chegar aqui e porquê que estou na faculdade? Se calhar posso começar pela Daniela, pode ser, primeiras senhoras, Daniela. Força. Ok. Então, é assim, eu primeiro, logo saída da secundária eu queria vir para a faculdade. Eu não queria mais nenhuma faculdade, eu só queria vir para a faculdade. Não me perguntem porquê. Eu apaixonei-me assim pela faculdade. Não sei o que aconteceu. Estava só indecisa no curso. No entretanto, escolhi a LTI e não me arrependo. Ok. E tu, Miguel? Também te apaixonaste pela faculdade ou foi só depois de entrar? Não ouvi, não ouvi. No caso da Daniela, ela diz que se apaixonou pela faculdade antes de entrar. No teu caso, foi antes ou foi já depois de teres entrado? Eu... Estou porquê um bocadinho a ter de cursa. Não sei. Eu acho que... Como é que eu ia dizer? Gosto da... Pessoal, pego que nós... Pronto. Esta interferência está-me a atrofiar, pessoal. É que estamos juntos, então é complicado. Está a perceber? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Quando o Miguel estiver a falar, a Daniela tem que desligar o áudio, porque senão vai haver... Não é que o... Não dá para cancelar mesmo. Mas senão não vai ser fácil a comunicação. Miguel, está para fazermos... Está para fazermos a live? Vamos ter dois telemóveis? Tem problema. Pode-me juntar-se a pergunta do Miguel e Daniela. Ok. Perfeito. Ok. Está me desculpado. Ouvir-me duas vezes. Ok. Ó Miguel, sem estresse. Mas ouviste a pergunta ou o que te repitas? Não, eu ouvi a pergunta. Eu é que não consigo... Não consigo falar. Eu torcia mesmo de estar a ouvir-me duas vezes. É, pessoal. Bem, tudo bem. Eu posso responder agora. Estou bem. Basicamente, porque é que eu gosto da faculdade? Bem, a primeira coisa que me fez pensar duas vezes foi estar a cinco minutos de casa. Pronto. E porquê é que não vou para outras faculdades? Sinto que a faculdade de ciências, por já ter conhecido pessoas lá e tudo mais, e até que trabalho mesmo como funcionários, acho que o ambiente sempre foi bom. Até, tipo, fiz o verão de ser ciências quando tinha 16 anos e sempre gostei do ambiente e acho que é isso que não. E agora, quando eu entrei, depois ainda o ambiente académico é muito bom. Os meus amigos, tipo, gostam imenso deles e acho que adorei a faculdade e é por isso também que estou. Já, para a gente situar, antes da minha colega Raquel continuar, em que ano é que vocês estão? Miguel e Daniela, só para nós sabermos. Eu estou no meu segundo ano de LTI. Ok. E tu, Miguel? Eu estou no terceiro ano de lei, já licenciei-me e agora vou para a mestrada. E agora vais para a mestrada. Ok, força Raquel. Eu ia perguntar-vos só para complementar aqui um bocadinho o vosso raciocínio. Vocês falaram na proximidade, na localização, que também é um fator importante. E falaram a seguir no ambiente que se enfia na faculdade em relação aos colegas. E vocês, em relação aos professores, como é que sentem que é essa ligação? Em relação a quem vos ensina? Sentem-me também a uma cultura para vos acompanhar? Assim, na maior parte das vezes nós temos o apoio dos professores. Quando nós precisamos de alguma coisa, vamos falar com eles. Eles ajudam-nos na medida do possível. Pelo menos é o que eu sinto. Acho que é igual. Eu acho que cada pessoa acaba por ter a sua própria gerência, da própria cadeira também. E o que não sabe ainda mais. Mas acho que cada pessoa é um ser humano também. Portanto, acho que não nos vêem por mal. E já agora, digam-me uma coisa. Vocês, se calhar o Miguel com mais experiência, porque já está no terceiro ano. Mas, para que as pessoas também conheçam um bocadinho melhor as duas licenciaturas, expliquem-me lá um bocadinho melhor, de uma forma simples e objetiva, para todos compreenderem o que é que se estuda mais, o que é que vocês gostam mais, qual é que é, assim, aquela diferença maior entre a licenciatura em Engenharia Informática e a licenciatura em Tecnologias de Informação. Conseguem-nos explicar como é que é que nos está ouvindo? Eu acho que, sendo o mais simples e concreto possível, o nome diz logo tudo. A licenciatura em Engenharia Informática é uma engenharia e a licenciatura em Tecnologias de Informação é só em termos de informática. Ou seja, acaba por dar tudo ao mesmo, no sentido em que, em termos de informática, conseguimos ter certas capacidades. apesar de o início de ser de diferentes línguas, acaba por, tipo, tornar as pessoas, tipo, saber linguagens diferentes. E tem mais diferença dependendo das pessoas. Por exemplo, em Lay, seria muito mais Java e em Elfim, mais Python. Estou menos focado, hein? E depois, além disso, acho que o que acrescenta em Lay é, talvez, o facto de ter mais física, duas cadeiras de física e... Então, acho que é isso. Eu também sinto que, em LTI, por exemplo, nós fazemos, tanto no primeiro como no segundo ano, nós somos muito mais focados na parte prática da programação. Nós fazemos muito mais trabalho. Ele já é sempre muito mais teórico. E só agora no terceiro ano é que eu gostei, e sempre, afinal, que tu queres ser informática e estar a fazer a parte prática também. Então, por isso é que eu até gostei bastante do... E como é que se traduz essa prática que vocês têm nos cursos de informática? É muita programação? Que tipo de contudo automáticos é que dão nas vossas cadeiras? Para quem está do outro lado, por favor, um bocadinho. Começa tu, Daniela, agora, por favor, e depois passamos para o Miguel. Ok. A parte prática, nós fazemos muitos projetos com diferentes aplicações. Já tentámos fazer um site... Já tentámos, não. Já fizemos um site, já fizemos uma aplicação. O meu curso é muito prático, é mesmo muita programação. Já conseguimos analisar dados. E é jogo. Então, já fizeste jogo. Já, já. Está bem? No primeiro ano que nós fizemos um jogo que tinha a ver com o Pokémon, eu diverti-me imenso nessa galera. É sério. É uma das áreas também para quem quer fazer programação de gaming, que também pode seguir, como opção também na faculdade. A nível das idas profissionais, já agora aproveito também para vos perguntar que eu saiba que não há um problema na área de informática, ou não? Pelo contrário. Pelo menos... Ah, a saúde de informática, não. Sim, eu percebi que já tive quatro propostas e não... Por enquanto ainda não queria começar a trabalhar, portanto, e a trabalhar nos estudos. E depois do mestrado, talvez. Eu acho que acabaste de dizer uma coisa importante, que é, neste momento, o grande problema não é o emprego. É começar a trabalhar e depois ter algumas cadeiras em atraso que ficam em atraso. Agora quase. São capazes de nos dar algumas ideias do que é que os colegas, ou vossos colegas que já possam ter saído, o que é que poderão estar a fazer, tanto numa área de engenharia informática como na área das tecnologias de informação? Um familiar meu que também esteve na school e já está no... Já está a trabalhar com a licenciatura e tudo mais e está a trabalhar com a empresa no Tacos Park em relação a... Está a trabalhar com as dados e tudo mais e é um serviço financeiro, até. E acho que, para ele, tipo, para o que ganha é suficiente e até, tipo, não... Não é cansativo. Ou seja, consegue, tipo, ter vida e trabalha com teletrabalho, portanto. Ele adora. Sim, esse é um... Informático, não é? Realmente o teletrabalho, para vós ser informático... Vai ter um portátil e podes ir para onde puderes. Até podem estar em telepraia também, fazer telepraia, não há problema. E tu, Daniela? Eu conheço uma pessoa que... Ao meu padrão, ele está a trabalhar numa empresa, ele está a trabalhar com redes, por exemplo. Consultorias também. Se bem que eu não gosto muito de consultorias, mas as consultorias vão muito à nossa procura. Há várias áreas, além da informática, que procuram os estudantes da faculdade, não só pela sua preparação aqui dentro, como também, realmente, a informática e, no caso das tecnologias de informação, a aplicabilidade é enorme na sociedade e nas empresas de tecnologia. E, realmente, é uma mais-valia, realmente, para os nossos estudantes poderem, realmente, ter esta oferta de emprego e não ter essa preocupação em arranjar emprego. Até pelo contrário, não é? Raquel, força. Miguel, eu fiquei curiosa. Tu disseste que houve quatro oportunidades que te surgiram e que não quiseste porque queres terminar ainda o curso. Como é que essas oportunidades surgiram? Tu foste atrás delas ou através da faculdade ou através de contatos? Como é que surgiram? Acho que era só mesmo amigos meus que perguntavam se eu queria ir. para trabalhar para empresas de automóvel para o serviço e não ser deles ou então para um grupo que está a fazer por exemplo, programas para um grupo de informáticos que está a fazer programas filho de alguém, algo assim. Boa. Mas é um networking que seria mesmo entre vossos? Sim, sim, sim. Então, no LinkedIn estão ainda mais postas e existem, portanto não falta. Boa, boa, boa. É sempre bom saber que existe um curso em que o trabalho não é um problema a seguir mesmo estando ainda no outro lado. Olha, diga-me um pouco que o problema... Sim. Eu ia dizer que só o problema, por exemplo, o rapaz que eu falei o meu familiar ele disse ele acabou com a licenciatura e por exemplo eu insisti insisti muito em ele continuar e fazer o mestrado para aprofundar mais as bases do que é que ele queria e tudo mais mas ele acabou por agora ter trabalhado um ano e já está a dizer não, para o ano eu vou para o mestrado e depois atraso ainda mais e pronto. Mas é que eu insisto em fazer já os estudos porque agora temos que avançar para isso e depois não só nos acontece o trabalho e já não já não queremos ir para o mestrado outra vez. E já agora digam-me tanto de um lado como do outro tanto para a Daniela como para ti a nível de investigação que contacto é que vocês tiveram durante este período que estão a ter na faculdade neste caso e o que é que se imaginam a fazer no futuro? Já agora tu, Miguel que já estás no terceiro ano e provavelmente queres seguir o mestrado em Engenharia Informática não sei, há outros e depois também a Daniela também qual é que é a perspectiva dela se conseguirem falar nestas duas coisas investigação e futuro Ok em termos de investigação por acaso acaba por conhecer um dos organizadores da própria comissão que dá o nome do nome dele mas ele diz que o ambiente é incrível eu acho tipo em termos de investigação na faculdade de ciências acho que é um dos melhores problemas tipo em Lisboa agora Portugal com certeza e acho que se denota especialmente pelo rigor nos próprios relatórios e tudo mais porque o que ele disse foi há alguns relatórios que se lê ou não que se fosse na faculdade de ciências o 20 que teve seria um 12 por exemplo pelo rigor acho que denota-se pelo rigor e em relação a qualquer segunda pergunta já não eu agora estou mesmo muito interessado no mestrado de engenharia informática porque eu posso ter a opção de escolha e acho que é uma das melhores coisas que eu vejo na faculdade de ciências que é eu nas outras técnicas da nova é tudo muito especializado ou seja acabo por não ter muita variedade porque técnica é só engenharia trabalho na faculdade de engenharia e tudo mais e a nova tem tudo muito especializado é mestrado de criar tudo mais então não há muita variedade e na faculdade eu posso ter em meio posso escolher sei lá engenharia de software ter umas cadeias nucleares em que é obrigatório tê-las mas escolhendo a tema variado também depois tenho a oportunidade de escolher mais 5 cadeiras livres em que eu posso me interessar como quiser tanto tecnologia como inteligência artificial como segurança como jogos 3D e jogos mesmo qualquer tipo de jogos e até interface com o utilizador portanto acho que isso é o que me interessa agora em termos de trabalho eu tenho muitos projetos pessoais que gostava de fazer gostava de ter uma empresa se calhar de lançar-me e fazer os meus próprios projetos mas por enquanto acho que ver qual é que é o melhor projeto e empresa que me venha à frente e seguir o meu trabalho Miguel isso são ideias fantásticas e digo-te uma coisa tu deves conhecer que a gente tem o Tecleves dentro da faculdade o centro de inovação a nossa incorporadora de empresas não te esqueças vai lá bater à porta porque eles realmente o que querem é ideias dos nossos estudantes e do pessoal que está aqui na faculdade para que realmente possam apoiar esses projetos e possam no futuro realmente vocês também ser bem-sucedidos porque se vocês forem bem-sucedidos somos todos bem-sucedidos é sinal que o ensino aqui tem esta continuidade na área do empreendedorismo e da inovação e isso é fixe e tu Daniela a área de investigação da parte de investigação da parte de investigação ainda não sei muito sei que nós temos o Tecleves conheço pessoas que estavam lá no Tecleves mas não conheço muito nem percebo muito agora aquilo que eu queria seguir é assim eu vim para a faculdade não sabia bem o curso que queria eu gostava muito informática e gostava muito de biologia acabei por decidir fazer informática aproveitei o curso da LTI porque no terceiro ano nós vamos fazer um minor e dá para escolher biologia e eu estou bastante interessada em conseguir fazer um estado em que eu consigo juntar essas duas áreas que é a biostatística certo? a bioinformática não bioinformática sim ok boa em relação à investigação e que vocês falaram se calhar não conhecerem tanto de perto porque por exemplo a Daniela pode não estar ligada diretamente existe o LAZIG para quem tiver interesse aqui na instituição em conhecer ou mesmo fora para o trabalho que estão a ser feitos e mesmo no site nós temos uma parte só dedicada às unidades de investigação e desenvolvimento pode ser interessante para quem quer esta vertente para além da matéria que é estudada em sala de aula há trabalhos com impacto nacional e internacional a serem feitos também com estudadores e que também podem fazer parte dessas equipas a nossa leve está prestes a terminar mas a última questão que queremos fazer era mesmo enquanto já veteranos que conselhos a que deixam aqui aos estudantes de ciências que ainda estejam com muitas dúvidas venham venham e aproveitem sim acho que não se apegam tanto só ao virtual ou estar em casa que também aproveitem e estejam lá presencialmente há sempre colegas que ficam lá até tardes a fazer um trabalho a um projeto e é sempre bom conviver assim ainda por cima eu pelo menos tive o meu primeiro ano em convida em casa ou estada em casa e notei uma diferença muito grande no meu segundo ano e gostei muito mais do meu segundo ano do que do primeiro pelo simples facto de poder ir à faculdade e poder interagir com outras pessoas Boa e daí também o vosso feedback em relação ao ambiente que vive na faculdade e o porquê de gostarem de lá estar e querem continuar connosco em Mestre Prado não só a qualidade do ensino mas também o ambiente que faz com que as pessoas querem continuar aqui tal como vocês Obrigada aos dois por estas explicações e por o vosso conteúdo por a vossa partilha de experiências esta foi a nossa última live que tinha nesta fase de antes de candidaturas a licenciaturas aliás elas estão de primeira até ao dia 8 de agosto agradecer a todos os que passaram aqui e desejar-vos a maior sorte do mundo para agora e para o que venha de novos desafios e Miguel agora consigo também acredito que quero fazer aqui um agradecimento e fechamos por hoje Eu só quero agradecer também ao Miguel a possibilidade ainda por cima já em tempo de férias não é? Queriam era estar na praia Sim e hoje tiveram de ficar aqui connosco mas realmente é bom realmente ter o vosso testemunho para quem nos está a ouvir e tem que termar uma decisão como a Raquel disse até dia 8 de agosto tem que meter lá as cruzinhas nas opções que quer realmente seguir é uma grande responsabilidade por isso estas lives também servem para isso posso ajudar para ajudar as pessoas e os estudantes que estão nesta altura a passar por essa fase para esse processo de candidaturas as lives vão estar gravadas no nosso site estão disponíveis também para quem não pode estar aqui hoje connosco assistir através do nosso site qualquer questão que queiram colocar através do nosso portal ou das redes sociais nós estamos sempre disponíveis para ajudar e para responder dentro da nossa disponibilidade por isso só me resta agradecer desejar boas férias a todos e boa sorte para quem se vai candidatar e que consigam realmente entrar onde querem entrar está bem? Obrigada a todos até a próxima obrigada 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 Obrigado.